Oi gente, boa tarde, boa noite, né, aí no Brasil. Agora nós estamos fazendo entrega, o carro tá cheio de pacote aqui, ó. São 41, 41, né amor? 41 entrega, 41 pacotes ali, já entregamos alguns e a gente tá no destino do próximo. Aí resolvemos fazer uma live aqui. Gente, tá chovendo bastante, agora deu uma paradinha, mas quando a gente tava vindo, não dava nem pra ver o carro da frente, né amor? Muita chuva. Muita chuva mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês o caminho. Tem outra aqui, amor, que a gente limpava. Cadê? A gente passou por uma casa que eu limpava, gente. Muito tempo. Três anos limpando essa casa. Aí a Bertão foi entregar justamente lá. Aí agora ali na esquina tinha outra, só que não deu pra mostrar não. Oi, Alba, Leny, Zena, o pessoal que tá aí na live. Vocês já tomaram o cafezinho de vocês, né? Oi, Nonô. Nonô tá na live, amor. Nonô, vamos trabalhar, Nonô. Hoje a Nonô tá descansando. É aqui, minutinho. Chegando já. Olha como é que tá o tempo, ó. Fechado. Ontem também foi chovendo, gente, o dia. Foi o tempo fechado. Oi, Regina, Gabriel. Tudo bem, gente? Com vocês? Nunca mais a gente mostrou... A Nonô falou que é café, amor. Eu quero café, Nonô. A gente tá na cidade de... Qual é a cidade, amor? Tu falou? O Wilmington. O Wilmington. Ó. Pessoal tudo dentro de casa. Oi, Tereza. Oi, Tereza. Oi, Tereza. Oi, Tereza. Oi, Tereza. Oi, Tereza. A Carmen entrou na live. Essa aqui? Trinta e quatro. Ah, que bonitinha. Duas casas, trinta e quatro. Aquela também é, ó. É. Deve ser uma trinta e quatro lá, uma trinta e quatro bem. Você acha que ali tem essa lá. Olha o carrinho lá, vermelho. O bom é que ele mais ou menos separou ali, mais ou menos, aí já sabe, só vai procurar a numeração. Sua, né? É. Aqueles lá é até trinta, amor. Do lá de lá? Tá ímpar. Olha só o númerozinho, parece. Meu celular tá descarregando. Vou colocar aqui pra carregar. Quanto vocês vão acompanhando aí. Oi, Dona Cida tá na live. Sua mãe tá na live, amor. Dona Cida já já tá indo pra igreja, né, Dona Cida? Oi, Isabel. Eu vi, pra mim, eu vi aí até o trinta e pouco, amor. Você quer que eu olhe esses aqui? Ó, trinta e quatro. Primeiro que eu peguei. É. Foi quando você fez a curva, alguns pacotes veio pra... No amarelo. Aqui, ó. Ah, tá. Então, não tá certo. Esse aqui é trinta e seis, ó. O endereço. Ah, sim. É. Quer ajuda? Vou aí. Quer ajuda? Ó, gente. E o legal que o Everton hoje pegou só pacote. Tá vendo? Mal tem caixinha, ó. Prefiro caixinha. Tu prefere caixinha, né? É. Pelo menos, não enxerga melhor. Acho as coisas. Como é que acha aqui nessa... Não, acho que tá com tudo assim. Pois é, gente. Eu achei que era aquele lá. Tá chovendo bem fraquinho agora. Esse daqui você já olhou, né? Ele vai achar já, já. Gente, eu tenho que colocar pra carregar, porque já tá ficando vermelho. Deixa eu botar aqui. Botar aqui nesse cabo, no carregador. Senão ele desliga. Pera ainda. Aí vocês não vão ver a gente aí na live. Vai desligar de repente. Mas é isso, gente. Tem que trabalhar, né? Não importa se tá chovendo. Tá um clima gostosinho, Maria Helena. Eu tô até de moletom, tá vendo? Mas ainda não chegou o frio, não, pra gente, né? Ainda tá... Ainda estamos no verão. Amém, dona Cida. Amém, gente. Obrigada pelo carinho. O Everton achou. Olha lá, ele tá indo levar, ó. O pacote tão leve que parece uma pena. Bem pequenininho. A Aninha tá na casa de uma amiga. Tá brincando. Agora a gente vai pro próximo. Esse tava escondido, hein, amor? Tava, meu Deus do céu. É porque ele era pequenininho, né? Aí, como tem muito pacote, geralmente ele coloca os pacotes aqui na frente. Aí, como eu vim hoje, aí ele colocou lá atrás também. Não tinha muita caixa. Aí ele aproveitou e colocou lá atrás. É porque quando faz a curva assim, ó, os pacotes, eles se misturam um com o outro. Que ele separa, né, amor? Pá ímpar, né? Fica tudo separadinho. Aí fica fácil pra você procurar. Mas aí eu fazendo curva, aí eles se misturaram. Aí ficou difícil. É, nesse espaço grande, ó. Falei pra Weverton que hoje as pessoas compraram muitas roupas. Porque dá pra ver ali alguns pacotes meio transparentes, né, amor? Só roupa mesmo. Só roupa. Aproveitando a liquidação do final de verão. Aham. Ou então comprando roupa pro inverno. Olha, é tudo pertinho. As entregas tá dando dois, três minutos, quatro. Ó, a dona Cida falou que tá chegando na igreja, amor. Lá, lá já é, já vai dar sete horas. É bem bonito, amor. Branquinho, bege, né? Esse lugar aqui é bem bonito, bem tranquilo. Ó, a... Tá falando que lá tá muito calor. Aqui também esses dias foi bem quente. Quinta, sexta, foi muito quente. Aí desde ontem aqui tá chovendo. Mas é isso, gente. Um bom domingo pra vocês. Que Deus abençoe. Nós vamos continuar aqui nas entregas. Mas não dá, Lenny, pra colocar em caixa. Porque Everton não sabe se vai pegar caixa. Ela tá falando assim, coloque em caixa pra poder organizar melhor. Só que não dá, né, amor? Porque você não sabe. Porque às vezes ele vai pegar tudo caixa. Então vai ocupar o espaço todo do carro. Se ele trazer a caixa de casa, Aí vai dificultar. Porque onde é que ele vai guardar as caixas das entregas, né? Essa semana mesmo eu fiz uma entrega com o Talita. Que foram nove entregas. Só que era só caixa gigante. Quase que não cabia no carro. Foi a conta certa. Aí se eu tivesse trazido qualquer outra coisa pra dividir, Essa coisa teria que ser jogada fora. Fora, é. Não dá, não tem como. Porque a gente não sabe o que vai pegar pra entregar. Só sabe lá na hora. Mas é uma ótima dica. Mas não vale. Por causa disso. Um beijo, gente. Bom domingo pra vocês. Que Deus abençoe. Tchau.